Vamos comentar aqui algumas coisinhas sobre o filme, gente? Eu vou, agora eu vou passando e eu vou fazer algumas pausas, tá? Mas, é... A primeira coisa que eu faria, eu vou falar, eu vou falando ao longo do negócio, vamos lá. Eu adorei esse disclaimer, né? Essa voz é do Ward Sexton, que é o... Eles chamam de Title Caller, que pra nós seria algo como narrador, né? De todos os jogos de Resident Evil. Então, foi muito legal saber que o Ward Sexton aceitou participar. Então, ele faz até hoje, gente. Tipo, por exemplo, ele narrou o título lá, Biohazard Death Island. É ele que fala. Então, manteve ali, sabe? Manteve na essência o bagulho. Eu tenho uma entrevista com o Ward Sexton, só que eu... É, o chamador de título, exato. Só que eu só tenho ela, por enquanto, em texto lá no site. Porque eu quero depois fazer uma versão em áudio dela pra lançar no podcast. É... Eu não sei, vou ver como é que eu vou fazer. Eu preciso até achar os arquivos dela também. Tá em algum... Algum backup, gente. Algum DVD. Eu tenho uma caixa cheia de DVD gravado de backup de coisa, sabe? Do... Dos meus conteúdos. E a entrevista que eu fiz com ele foi em 2007. Então, faz... Muitos anos, né? Faz alguns muitos anos. Ele é o... Desde o primeiro, O'Brien. Desde de 1996, ele é o cara que chama o... Ele é o title caller. É o chamador de título. É o narrador. É o narrador. Eu amo essa frase do Nietzsche que... Quando se olha muito pro abismo, o abismo olha de volta pra você. É muito foda. Ó... Belíssima referência às montanhas Arklay. Que sabor. Que a... Lembra no começo do Resident Evil 1 também que tá passando ali a montanha? E eles falando... Alpha Team is flying around the Force Zone. Blah, 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 então. Ó... Isso é uma coisa que eu faria diferente. Porque montei as Arklay é uma coisa. Floresta de Raccoon é outra. É... Delimitação. Então, eu não chamaria de Floresta Arklay. Eu chamaria de Raccoon Forest. Não Arklay Forest. Pequeno detalhe de Maria Lorinha insuportável. Tá? Não é parâmetro. Dia 24 de julho, 1998. Show. É como... Ó... Vou dar uma comparação aqui pra vocês. Ó... Por exemplo. Ó... É... A gente tem São Paulo e Guarulhos. Por exemplo. Ó... A gente tem... Ó... A gente tem... Aqui eu vou usar o termo de Curitiba. Tá? A gente tem Curitiba e São José dos Pinhais. O aeroporto é em São José dos Pinhais. Aeroporto Afonso Pena e São José dos Pinhais. E a galera fala que é o aeroporto de Curitiba. Mas não é. É o aeroporto de São José dos Pinhais. É outro município. É que nem o aeroporto de São Paulo. Não é o aeroporto de São Paulo. Tem o de São Paulo que é o de Congonhas. Mas o aeroporto internacional é de Guarulhos. Né? Então... É só isso. Mas é besteira. Sabe? É... Sei lá. Eu chamar... Vou dar o exemplo de São Paulo de novo. A gente tem... Osasco. Aí eu vou lá e falo... Ah, é a floresta de Osasco. Não, mas é a floresta... É a floresta de São Paulo. Mas a floresta tá dentro de Osasco. Que é outro município. Entendeu? Então é... Tem que... E o nome da montanha... A região da montanha... A montanha Zarkley. Mas a floresta se chama... Floresta de Raccoon City. Porque está dentro do território de Raccoon City. Entendeu? Então só pra... Só porque eu sou chato. É só porque eu sou chato. Entendeu? Porque o bagulho é tão perfeito que a gente tem que... Achar onde criticar. Entendeu? Capão redondo o forest. Eu adorei... A... 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 Como é que fala? A postura. A postura corporal da Jill. É leviosa. Não leviosa. Ó. Isso aqui é absoluto cinema. Por quê? Porque quando você está jogando na campanha da Jill, essa porta você abre com o lockpick. No 1 clássico, tá? No remake você abre... É, você abre com o lockpick também. É. No... Peraí. Peraí. Não. No remake você abre com a sword key. Só no clássico você abre com o lockpick. Aqui você abre com o lockpick. No remake é a porta do corredor anterior. Então... Mas no clássico de 96 é com o lockpick. E aí eu achei, eu fiquei... Mano, que da hora. Eles botaram. Botaram lá para abrir a porta com o lockpick mesmo. Olha que da hora. Muito legal, né? Muito bom. Ó, Jennifer Ennis tão gatíssima ali. Eu gostei porque essa é uma referência àquela parte do remake em que ela fica com nojo quando ela vê o zumbi, né? E imagina o fedor que está aí dentro, né? Então... O quadro do Queen, né? Muito legal. Ai, gente, eu vou falar um negócio. Eu sempre tive um pouco de medo desse quadro do Queen. Eu tenho um pouco de medo. Parece uma assombração que vão sair, assim, do quadro. Ai! Ui! Ui! Ó. Uma coisa que eu faria diferente. Não faria na máquina de escrever. Eu sei que é a referência às máquinas de escrever. Mas eu não faria na máquina de escrever. Eu faria ele escrevendo. Porque eu queria ver ele, tipo assim, igual um idiota, assim, tipo... Sabe? Tipo, quando ele já está no it-taste... Sabe? Rabiscando o caderno, assim... Entendeu? Eu acho que ele estava bem demais para ter escrito esse it-taste tão bonitinho. Sabe? Podia ser só o título do The Keeper's Diary, a Biohazard Story, e ter aparecido esse forte t-taste na tela, assim. Mas eu acho que seria mais legal se fosse ele escrevendo. Porque é um diário, né? Então você está lá... Entendeu? Mas eu entendo. Foi uma decisão, creio eu, artística, para fazer referência à máquina de escrever. Mas eu acho que poderia ser algo, tipo, só na tela de título. Ou, de repente, nos créditos, sabe? Algo na máquina de escrever. Mas isso sou só eu falando asneira, tá? É, manuscrito e com a groselha caindo. Tipo, caindo uns pingos, assim, de sangue no papel do diário, sabe? Seria da hora. Seria da hora. Seria legal. Ah, uma outra coisa também, só queria comentar rapidinho, né? O zumbi do Keeper, que está na cama, né? O cadáver do Keeper, que está na cama, eu achei legal. Mas eu acho que podia ser o do Scott na cama, não o do Keeper. Eu gostaria que o do Keeper estivesse dentro do guarda-roupa, ao contrário. Eu acho que seria sido mais legal. Aliás, assim, deu a entender que eles estão fazendo o do remake. Apesar dela estar abrindo com o lockpick a porta que ela abriria no clássico. Seria legal se, já que eles estão pegando a referência do remake, no remake tem um cara que está caído no chão. Esse cara poderia ser o Scott. E aí, tipo, ela está, tipo, ah, beleza, não tem o perigo nenhum aqui. Ah, tá, foi esse maluco. Ou então, tipo, peraí. Foi esse maluco que foi comido pelo outro. Mas... Sabe? Cadê o outro? Onde é que está? E aí, depois, no final, ele sai. Ó, o Nathaniel falou que faz sentido ele ter escondido o Scott no guarda-roupa. Faz sentido mesmo, Nathaniel. Mas como ele já estava meio... Eu acho que, tipo assim, meu, já tinha ido tudo pro caralho, entendeu? Então, tipo, ele poderia ter se escondido no armário, sabe? Pra, tipo, ele mesmo, de repente, não machucar mais ninguém, sabe? Mas eu entendo, de novo, que foi uma decisão artística. Inclusive, eu vou gravar vídeo com o Andrew. Se tudo der certo esse fim de semana. E aí, eu vou perguntar essas coisinhas pra ele, tá? É, podia ter tapado o Scott na cama. É verdade. Também, Nathaniel. Também. Acho que teria ficado mais legal, sabe? Acho que teria sido mais... E aí, tipo, porque é isso. No jogo, na hora que você tá lendo o arquivo dele, eu tenho certeza que o cara que sai de dentro do armário é o Keeper. Não é o Scott. Eu acho que o Scott é o cara que tá no chão do remake, entendeu? É o Scott e o Elias. Aliás, no jogo clássico, o nome dele tá como Alias, né? É, mas eu pensei que poderia ser uma questão de tradução do japonês, que seria Elias, sabe? Elias. E aí, eles jogaram como Elias aqui, Elias aqui, né? Mas no file original, na transcrição, em inglês, é Elias. Não é Elias, tá? É Elias. E eu adorei essa cena do pôquer. E aí, vocês comentaram que não se traduz os nomes. Mas, gente, eu não sou jogadora de pôquer. Eu quero entender o que tá acontecendo. E como... Eu entendo, porque foi alfabetizado em inglês, tá, meninas? Mentira. Mas eu entendo. Mas seria legal ter a tradução, pelo menos entre parênteses ali, do que que tá acontecendo. Do cara all in. Ah, eu falto, que é tipo... Né? Tipo, entendeu? Podia ter as traduções, pelo menos, entre parênteses, do que tá acontecendo no jogo. Né? Por mais que não se traduz os termos. Mas... Charlie Kraslavski. More than awesome. Mais que demais. Meu primeiro crush da vida. Ai, que vergonha, gente. Não, eu tive a paixão de contar isso pra ele, gente. Que vergonha, cara. Que vergonha. Por mais que demais. Ai, ele envelheceu bem, né, gente? Ele tá bonitão ainda, pô. Com todo respeito, óbvio, né? Ai, gente, que vergonha. Ele riu, né, Brian? Vai fazer o quê? Vai me chamar de idiota na minha cara? Eu não sei jogar truco. Nem... Nem truco. Nem buraco eu sei jogar. Vocês também são mais que demais, Gustavo. Matheus, olha aqui. Ai, gente, pelo amor de Deus. Gente, a pessoa, se é uma pessoa casada, não quer dizer que eu não posso achar uma pessoa bonita. Vocês acham que o Teteus não acha nenhuma mulher bonita mais no universo? Claro que ele acha, sabe? Porra, o que mais tem é mulher bonita, caralho, sabe? Eu e vocês, pelo amor de Deus, vocês vivem onde? De 1840? Passei pro nome dele, agora não posso achar ninguém bonito mais. A Jill é gatíssima também, sabe? Só tem gente bonita nesse negócio. Só a Taylor Swift. Como não achar aquela mulher bonita, sabe? E ele acha o Travis Kelsey bonito também, porque, porra, sabe? A gente é casado não cego, né, Alex? Exatamente. O fold é tipo um passo. Ah, é passo. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. A galera criticava tanto a atuação do Charlie na abertura do Resident Evil original de 1996, quando, na verdade, a culpa é a direção, gente. Né? A culpa é a direção. Por quê? Olha como ele tá mais natural aqui. Mas a direção japonesa é aquela coisa super exagerada, se você ver nos animes. No anime, a dublagem dos caras é super exagerada. Não existe um choro. Não, pra eles é... Entendeu? É choro exagerado. Então, é uma questão de, né, de direção. E ele tá super natural aqui. Eu gostei muito, cara. Eu acho que ele atuou super bem, tá? A direção também era da constante. Antes fosse. O que eu posso dizer? Steve foi o grande ganho. Esse Steve, mas é um trapaceiro. Joguei Poké à noite com o Scott e Elias da segurança. Steve foi o grande vencedor. Acho que ele estava roubando o trapaceiro. Trapaceiro. Ó, nessa cena, eu tenho uma questão a falar também. Ai, que triste, né, essa parte. Ó, olha o Steve, o trapaceiro, canalha aí, ó. Criminoso. O som do inventário, sim. Vocês lembram que quando o Robin veio dar uma entrevista aqui no canal, ele mostrou pra gente as primeiras animações desse Hunter? Tá lá naquela live que eu fiz com ele de... mostrando Resident Evil de mundo aberto e tudo mais. O Felipe falou que não tá entendendo direito. É um fan-filme, tá no título, que a gente tá assistindo um fan-filme chamado The Keeper's Diary. Que é... tá lá no canal do Resident Evil, a gente já assistiu o filme, agora a gente tá assistindo e pausando. Ó, o Charles comentou o cuidado temporal, aquele modelo de PC da época. Sim, o PC, o rádio que aparece no quarto do Keeper também, né? Eu tenho uma ressalva com essa cena. E é uma ressalva de lore. Lá vem ela. Claramente, esse cara está aqui pra fingir que é o Asker. Eles não colocam no título, nos créditos, ele como o Asker. Eles colocam que é um pesquisador sênior, tá? Mas... Não poderia ser o Asker. Não poderia ser o Asker. Porque nesse momento da história, de acordo com o Lore, o Asker já não trabalhava mais como pesquisador. Ele já estava em outro departamento, que é o departamento de informações da Umbrella. Ele estava já trabalhando como o capitão dos Stars e informante da Umbrella. Nessa época, quem estava como pesquisador-chefe é o John, o namorado da Ada. E ele podia ter colocado o John. Entendeu? Eu acho que ele poderia ter colocado o John. E aí, o John não reagiria com essa frieza. Porque o John, que era o namorado da Ada, né? A Ada queria roubar informações dele, mas ele estava achando que ela queria alguma coisa com ele. O John, ele não concordava com as coisas que aconteciam aí dentro. Porque ele saiu da parte de... De... Acho que farmacêutica. Pra ir pra essa parte de bioarmas da Umbrella. O que dá a entender, né? Obrigada, Hakamura. Só pra apoiar teu trabalho maravilhoso, Mônio. Um abraço pra você e pro Teteus. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, assim, eu entendo que eles queriam fazer uma alusão ao Wesker. Tipo, um fanservice e tal. Mas eu não teria colocado ele. Eu teria colocado o John. Sabe? Eu não teria colocado ele. Tá. Era o namorado da Ada se passando pelo Wesker. É. É, o Seis até falou. Devem ter tido uma pequena liberdade criativa pra não ter problemas com direitos autorais. A Capo contava de boa, mas nunca se sabe. É, não colocaram o nome do Wesker pra não ter problema de direito autoral. Claramente é o Wesker. Porque é o único cara que usaria óculos escuros dentro do laboratório. Só. Mas eu colocaria o John. O John era o pesquisador-chefe nessa época. Não era o Wesker. O Wesker não era mais pesquisador. No máximo que ele poderia ter colocado seria o William Birkin. E ainda assim, o William Birkin já não estava mais no projeto T-Virus. Ele já estava no projeto G-Virus no laboratório subterrâneo de Raccoon City. Ele não estava mais trabalhando em Arklay. Então, seria uma coisa diferente que eu faria. Tá bom? É que naquela época era moda, cabelo pra trás e óculos escuros à noite. É. Mas acho que teria sido legal colocar o John. De repente, até um pensamento dele, tipo, saindo da sala e pensando. Meu Deus, que absurdo. O que está acontecendo nesse lugar? Sabe? Algo assim. Seria bem legal. De repente, o bip dele apitando e o nome da Ada. Sabe? Tipo, ele saindo da sala olhando é o bip dela. Tipo, o nome dela. Eu acho que teria muitas formas, sabe? Mas eu... É que eu sou chata mesmo. E eu acho que pra encaixar perfeitinho no lore, seria muito legal se fosse o John e não o Esker nessa cena. Porque o Esker já não está mais como... Ele já não é mais o... Ele já não é mais pesquisador nesse momento. Sabe? Então... Aliás, ele meio que atua até como um chefe de segurança. Tanto que a gente encontra um file no Resident Evil 1 que fala que é endereçada ao chefe de segurança e são as ordens pro Esker. Ele não é mais pesquisador. Ele não é mais cientista. Entendeu? Pra dar uns pega na Ada, eu entregava a umbrella todinha, disse o Lucas. Acho que teria sido mais legal colocar o John. Eu mesmo entendo que eles... Às vezes não sabiam também, mas... Você não sabia, agora tá sabendo. Já diria a Anitta, né? Então... Nossa, esse Hunter tá muito foda. As criaturas parecem... Falaram com isso. Falaram os pés dos pés dos pés dos pés dos pés dos pés dos pés antes de começar a comer. Ó, essa frieza é de o Esker. O John talvez desse uma recuada. Sabe? Tipo... Gente, o que tá acontecendo aqui? O Esker... O John fala pra Ada que... Ele... Tipo, meu... Se isso aqui chegar em você, exponha a umbrella. Bota na porra toda. Revela pra todo mundo o que tá acontecendo aqui dentro. Sabe? Muito bom. Seja. Ah, um outro detalhe. No computador... Eu quero olhar uma coisa no computador. Espera aí. Faltou um detalhe ali. Ó, essa parte... Deixa eu ver se eu consigo... Ó, aqui, ó... Esse aqui é meu mouse. Podia estar o código MA121. Inclusive, no livro da S.G. Perry, o Esker, ele fala, né? Ah, vou liberar o... É hora de liberar os MA121, que é o nome técnico do Hunter. Então, ele podia ter colocado aqui, ó. Aqui. A tag. MA121. Poxa, que pena, sabe? Sem mousepad. Como consegue, né, Nathaniel? Pois é. É que os mouses da umbrella nem precisam. Já tem um mousepad embutido. Né? Então... É, eu adorei o detalhezinho do barulhinho também. A gente não quer ver o porquinho morrendo de novo, não. Sai fora. Quando eu pôr no porquinho, o porquinho antes de ser secado. Cara, olha isso aqui nele, tremendo, ó. Olha isso. Muito foda. MA121.1998. Às 5h, o Scott me acordou. Me assustou. Ei, Scott, abriu. Me deixe. Nós estamos na guerra? Ele estava usando um sujeito protetivo. Houve um acidente, o que aconteceu? Cara, isso aqui eu achei muito legal, cara. Como o Scott, ele é da segurança? Fica em aberto. Ele é da segurança, mas ele é um guardinha? Ele é um cara da segurança, da unidade de segurança da umbrella, que é a USS? Como fica essa margem para a interpretação? Eu achei da hora que eles falaram assim, cara, vamos fingir que ele é um cara da USS. bota uma roupa do Hank no cara, vamos fazer essa referência aí. Eu achei absoluto cinema isso. Eu achei muito legal, cara. Muito legal. Que é um dos caras que estava jogando com ele o poker, que estava com a roupa preta lá do poker. Mano, ele tinha um quarto e um sonho, né? Para fazer esse cenário, né? Ganhou a promoção no poker para virar o SS. Pior que ele nem ganhou. Quem ganhou foi o safado do Steve, trapaceiro. Eu só sabia que algo assim ia acontecer. Esses bástardos em pesquisa nunca dormem. Mesmo em férias. Cara, a roupa de proteção ficou muito legal. Mas... Não, não tem mais. A única coisa que eu ia falar, um preciosismo idiota de ser amarelo para fazer referência às roupas que estão penduradas no Code Verônica. E eu já estou sendo bem cuzona já. Esquece a merda. O rádio, né? Matheus, como ele dorme com esse relógio? Cara, era costume. Na casa da minha avó tinha um. Do lado do quarto da minha madrinha tinha um relógio desse. Você nem se acostuma com barulho, sabe? Então eu ficava lá. Tec, 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 tec. Legal, eles teriam usado os Dobermans, né? Que são os cachorros que aparecem no... Aparecem, inclusive, no filme também, né? Você está olhando para mim. Eu não sei vocês, eu adoro dormir com barulho de ventilador, gente. O... O Leandro falou, impossível dormir com o funk que toca aqui na vizinhança. Não, eu acho que é cachorro mesmo, gente. Eles devem ter ido filmar num canil. E olha que legal esse detalhe é que minha câmera está na frente. mas deixa eu mostrar um negócio para vocês. Ô, bosta. Ó. A placa aqui, Arklay, aqui no canto, aqui, ó. Ó. Ok. Deve ser tipo assim... Ah, Arklay... Cercas, sabe? Algo assim. Péssima decisão de não alimentar os cães. Deixou eles com tanta fome que... eles fugiram. Ah, eles fugiram. Meio 13, 1998. Ó, o Israel perguntou como que o vírus vazou na mansão. Se não me falha a memória, no zero mostra que foi o Marcos que também não diz como foi. Foi o Marcos. Foi o Marcos. foi a sanguessuga com a aparência de Marcos que vazou o vírus na mansão. Mas, isso quando botaram o zero para fazer essa ponte com o 1, né? Foi o Marcos por vingança. O Marcos por vingança mas... é o que ele falou. Tipo, essas porra desses pesquisadores não dormem nem de... ele não sabia, né? Mas ele já estava culpando os caras que estão lá, que não dormem, não descansam nem no feriado, sabe? Nem no fim de semana nem no feriado. Capcom não respeita o sindicato, porra, é foda. Valeu, Israel. Cara, exatamente como eu imaginava ele colocando o curativo, assim. Eu adorei que eles mostraram em... colocaram em imagens. sim, é o ator do Chris do Resident Evil 1 T-001. Ó. Os remédios que ele vai tomar. Aqua Cure e o Safisprim. O Safisprim é pra dor porque o Safisprim é aspirina, gente. O Safisprim é aspirina. E o Aqua Cure é tipo pra... Ah, pra... tipo um tônico, assim, pra melhorar a sua imunidade, sabe? Acho que seria meio que isso, assim. É, pra homem, né? É, ué. Você toma aquelas... Sabe aquelas vitaminas, aqueles multivitamínicos que tem lá pra homem, pra mulher? Então... São as senhas do Resident Evil 3, sim. Então, é... As senhas do Resident Evil 3 clássico eram esses remédios da... da... da Umbrella, né? O Safisprim, a Dravil e a Aqua Cure, né? E aí ele tá... Ele vai tomar o... É o Slavitan da vida. É, tipo isso. Tipo isso. Aquele mais famoso lá, Centrum, é o Aqua Cure. Ele é multivitamínico. O que eu quero fazer é dormir. Maior 14, 1998. Jabazinho pra Umbrella. Não, com certeza tinha... A própria Rebeca fala na Guard House que tem vários remédios da... da Umbrella no... É... na Guard House. Daquela... na hora que você vai fazer a Vejolt, ela... ela comenta com o Chris assim, ah, maioria desses produtos aqui são da Umbrella. Aí ele Umbrella, claro que ele sabe o que é Umbrella, né? Mas ela fala, ah, você não conhece? A Umbrella é a maior empresa farmacêutica, sabe? E eles têm fábrica aqui em... em Raccoon City. É aquele diálogo expositivo, né? Mas só pra gente ficar, ah, peraí, então, Umbrella, será que essa Umbrella tem alguma coisa a ver com isso? Então, certeza que o médico pegou esse South Spring e esse Adravil lá da sala da Vejolt. Eu sou dessas. E já sabe até onde tava. Conheço essa mansão melhor que a minha casa. Ai, Jesus, essa cena é... Ah! O Ítalo falou, a claustrofobia que esse quarto me dá, Senhor. Né? Pois é. Eu já diria o Joffrey. Joffrey Baratheon. Scoop. Scoop. Sir, não é seguro aqui. Vá para a sua sala. Olha, senhor, tem outro. cara, eu colocaria o som de outro zumbi. Esse ficou meio com eco. Poderia ter sido só isso, bem baixinho. Aquele ali deu a entender que tinha mais de um, sei lá. Eu acho que eu teria usado o som de um zumbi um pouco mais, sabe? Parecendo mais alguém com dor mesmo, entendeu? Não gostei da escolha do som do zumbi. Esse é o Scott, né? Que deve estar olhando para ele. Eu achei muito legal e assim, cara, já tem muito muita gente transformada, né? Nesse ponto na mansão também. E acho que a ideia da claustrofobia do quarto é muito isso também, cara. Os últimos dias do cara, o cara ficou quase quarentenado ali, mas ele já estava condenado, né? Então... Cara, esse file da Nancy... Peraí, eu tive um negócio. Se eu não me engano... Eu não estou lembrando desse file, cara, e olha que... Ah, tá, 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 eu vou explicar aqui para vocês o que estava acontecendo. Já entendi. O file da Nancy, agora eu estou olhando, eu abri o Keeper's Diary original, porque eu falei, quem que é a Nancy mesmo? Eu estava confundindo com um file que tem só na versão Deadly Silence, que é aquela versão do Nintendo DS. Mas, eu vou ler para vocês, porque no dia 15 de maio, ele fala, mesmo não me sentindo muito bem, eu decidi ir ver a Nancy. É meu primeiro dia de folga em muito tempo, mas fui impedido pelo guarda quando estava saindo. Ele disse que a companhia havia ordenado que ninguém saísse da área. Não posso nem mesmo dar um telefonema. Que tipo de brincadeira é essa? Eu acho que eu teria gostado mais de ver a cena do guarda impedindo ele. E aí sim, ele escrevendo isso no diário, assim, porra, eu queria ver a Nancy, caralho, sabe? Porra, saudades da Nancy. Grande Nancy. E ó, essa parte da Nancy, se eu não me engano, não tem no remake, tá? No file do remake. Só tem no file original. Deixa eu conferir aqui, gente, mas... só rapidinho. É, não tem. Não tem. Essa parte da Nancy não tem. E que ele podia, tipo, tá escrevendo lá, tal, tipo, ai, decidi ver a Nancy e aí, tipo, o cara pegar e falar, não. Ninguém pode sair daqui. E aí, só depois colocar a cena dos guardas atirando, porque a cena dos guardas atirando vem depois. Porque aí fala, rumores correm de que um pesquisador que tentou fugir da propriedade na noite passada foi baleado. Meu corpo todo está quente, coçando, estou suando o tempo todo agora. Então, eles podiam ter colocado. De repente, até na hora que ele tá... Eu entendi que é isso. na hora que ele tá tentando sair do quarto pra encontrar com a Nancy, o cara pegou e falou, não, não vai não. Mas acho que teria sido mais legal até ele ter, tipo, sabe, dado essa ideia mesmo de que ele saiu. Porque ele parece que ele tá de pijama, caralho. Sabe, deu uma ideia que ele ia no banheiro, ele ia dar uma cagada, não que ele ia ver a Nancy. Olha lá, parece que ele tá meio de pijamão. Olha lá, ele tá doitado. Ele tá deitado, ele não tá indo sair pra ver a Nancy, caralho. Tinha que ser ele saindo pra ir ver a Nancy. Ele, tipo, ele arrumado, ele, tipo, pegando a bolsa, tipo, vestindo o casaco, abrindo a porta pra sair e o cara não vai. E aí, depois ele escrevendo que ele ia ver a Nancy, algo assim. Ou então, ele já escrevendo e ele lembrando que ele ia sair pra ver a Nancy, sabe? Sabe? Então é por isso que o remake estragou o clássico. É, não tem a parte da Nancy. Ou seja, pra fazer esse file, esse filme, eles se basearam no file original. Tá. Tá. Mas aí eu tô sendo preciosista, gente, tá? É que assim, já que ia fazer, né, já... Eu pensei que essa carta do... Na hora que eu vi a primeira vez, To My Dearest Nancy, eu pensei que era o do My Dearest Alma, inclusive, o file da Alma, que é o Researcher's Will. Ia ser muito legal também de ter um fanfilme. Ia ser muito foda o... Esse file também do... Researcher's Will, que é o... Tipo, um testamento do pesquisador. Que, inclusive, olha o que ele fala. Eu vou ler um pedacinho desse file pra vocês, só o comecinho. Aliás, vou dar o contexto, vou dar o disclaimer desse file. Quando você entra na sala que você tá jogando com a Jill, né, quando você entra na sala, lembra que você encontra o Barry assustado que ele tá lendo um negócio? Ele tá arrancando um pedaço do file. Tanto que quando você pega a fala, é... Esse arquivo tá faltando um pedaço, o pedaço tá rasgado porque foi o Barry que tirou. Só que quando você vai jogar com o Chris, o file tá inteiro. E qual era a parte que o Barry rasgou e ocultou pra Jill não ler? É isso aqui, ó, quer ver? Eu vou ler pra vocês. Minha querida Alma, deixe-me primeiro pedir desculpas por não ter te ligado. Um homem usando óculos escuros não permitia quaisquer ligações telefônicas. Desculpe, Alma. Então... E aí tem, tipo, mais umas partes daquele conto que aconteceu no laboratório, nananã. Então, um homem de óculos escuros e aí na hora que a Jill tá lendo lá, tipo, ela entra na sala, o Barry tá lá, aí ele arranca, sabe, a página. Ah, não tô fazendo nada. Eu? Só faltou enfiar na bunda das calças, o file. E ele já tá dando uns trimelik ali, meio Mila Iovovitch, inclusive. Aliás, o próprio Scott podia ter entrado segurando a máscara. Do tipo, ele tá super vulnerável, sabe? Em vez de estar entrando com a arma, o Scott agora podia estar entrando, ó, com a máscara na mão, sabe? Ou então, ele entrando, tira a máscara pra conversar com o Keeper. Teria sido legal também, sabe? ele comeu o cachorro, ele comeu o cachorro, ele comeu o cachorro, matou o cachorro. É, algum cachorro que já tava morto, provavelmente, ali, também levou uns pipoco. Scott. Scott veio. O corpo, você não parece muito bom, você vai precisar vir comigo, ok? Então, exato, tipo, o cara tá com a arma na mão, por que ele não atirou? Porque é amigo dele, mas aí, meu filho, sabe? Entendeu? Então, ele podia ter entrado, tipo, com a arma, tipo, guardado a arma, na hora que ele tá abrindo a porta, ter colocado a arma nas costas e tirado o capacete pra entrar. Teria sido interessante. É, ele pode ter achado que era ração, né, o LF, achando que era ração, ele foi lá e comeu, na verdade, as tripas do cachorro, né? É, ele entrou em choque, mas teria sido mais legal, se, porque um cara, gente, um cara da Umbrella não pode entrar em choque, sabe? Então, teria sido mais legal se ele tivesse sido pego off guard, que eles falam, né? ser pego de, com a guarda baixa. Então, como é o amigo dele, ele podia ter entrado, ter tirado o capacete, colocado a arma nas costas e aí nessa, ele foi, foi que foi, entendeu? É, a USS não entra em choque, né? Os caras tem um treinamento pra aguentar. ou não teria sido legal se a gente tivesse visto ele escrevendo, tipo, rabiscando num negócio assim, meio errático, sabe? Em vez de ser na máquina de escrever, ele escreveu muito bonitinho, cara, pra quem já tava virando um zumbi, então podia estar tudo torto ali, uma página inteira, um 4, tudo torto, as duas barras, um it, tudo, sabe? E ele fazendo it, 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 teria sido muito mais legal do que na máquina de escrever. Ele deu até espaçamento, pois é, então assim, eu acho que teria sido mais legal se fosse escrito, eu acho que teria ficado muito melhor, mas eu entendo que eles quiseram fazer essa referência à máquina, mas a máquina podia estar ali, podia estar ali na mesa, mas ele escrevendo, a mesa é grande, entendeu? O texto justificado segundo as normas da BNT, zumbi sim, desrespeitar normas da BNT nunca, tá? É, exato, a consciência dele acabou, então seria legal ver ele rabiscando o negócio assim, sabe? Tipo, ele escrevendo, tudo cagado assim o negócio, tudo rapiscado, o sangue de repente escorrendo aqui depois dele ter matado o Scott, e tipo, ainda ter resto de sangue assim na boca dele, ele tá com a boca limpinha, cara, pra quem acabou de, quem horas atrás matou o coleguinha, ele pegou um guardanapo e ó, opa, sou zumbi, mas vou ficar com a boca suja, falta de educação, sabe? Então ele podia tacar a boca toda suja, e tá de repente, com os dedos, tudo melecado de sangue, escrevendo assim, sabe? Tudo... É, ele pôr no lençol da cama, é verdade, mas é um preciosismo que eu acho que ficaria mais legal, mas com certeza passou pela cabeça deles de fazer algo com a máquina de escrever, mas a máquina poderia estar na escrivaninha, mas ele escrevendo, né? Tudo bonitinho, retinho, não tá tão zumbi assim, hein, pô? Ainda dá pra trabalhar, mas você vem amanhã, vai ser ver amanhã, né? Olha, eu tô virando zumbi, matei meu colega, o seu Armando, eu tô atrasado, seu Armando, porque eu acabei de matar meu amigo, seu Armando, tô virando zumbi, seu Armando, tô me coçando todo, tô com febre, comi tripa de cachorro, tá, mas você vem trabalhar amanhã, né? Mas você vem hoje, né? E aí eu teria gostado mais também se o cara que sai de dentro do armário fosse o Keeper. E aí conforme ela tá lendo, ela ia entender que o cara que tá na cama, seria o Scott. E aí que ela teria tipo assim, tá, terminei aqui. Cadê o Keeper? E aí ele abre a porta e ela, ó, olha ele aí, lá ele, sabe? Então, então, mas é tudo preciosismo da minha parte, tá, gente? Eu tô aqui só pra ser chata mesmo. Estou aqui pra causar, já diria, já diria, eu faria só essas coisas diferentes, assim. O Vecente falou, pra mim eles queriam passar bastante aquela vibe da cutscene inicial do clássico, seria exatamente assim se tivesse isso no jogo. Não, eu entendo, eu entendo, mas aí o título eles poderiam ter escrito na máquina, tatatá, 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 sabe? Podia até aparecer lá. E aí, fala, Biohazard, é, The Keeper's Diary, a Biohazard Story. Igualzinho o título também. Ou na hora que aparece as montanhas Arkley, podia fazer o, tatatá, 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 igual no jogo também. Eu, eu ia gostar mais se, se o Keeper tivesse escrito, sabe? Tivesse escrito assim, tivesse tudo, tudo rabiscado, sabe? O Ash, o Ash falou, eu senti uma vibe Alan Wake também. É, também, mas aí, também, todo mundo que escreve numa máquina de escrever, seria muito, muito, muito Alan Wake. O Oxy falou, Keeper's Diary Gospel agora, por favor. É, agora a gente vai pra, pra, pro lado desgraceira da live, né? que, e, ó, ó, Legenda Adriana Zanotto